Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 4 versículos 35 a 41 Naquele dia ao cair da tarde Jesus disse aos discípulos vamos para a outra margem eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo assim como estava na barca havia ainda outras barcas com ele começou a soprar uma ventania muito forte as ondas se lançavam dentro da barca de modo que a barca já começava a se encher Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro os discípulos o acordaram e disseram mestre estamos perecendo e tu não te importas ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar silêncio cala-te o vento cessou e houve uma grande calmaria então Jesus perguntou aos discípulos por que sois tão medrosos? ainda não tem desfé? eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? caríssimo irmão, caríssima irmã o senhor faz uma pergunta que ressoa pelos séculos por que sois tão medrosos? ainda não tem desfé? tal pergunta é provocante para todas as gerações de cristãos porque o senhor continua presente na barca da igreja mesmo quando parece que Deus está dormindo o senhor em outra parte do evangelho afirma o meu pai trabalha sempre e ele que é Deus com o pai e o espírito santo sempre está vigilante e presente e ele tem poder sobre a natureza poder sobre a doença poder sobre todas as forças do demônio poder sobre a morte e tem poder de perdoar pecados muitas vezes o medo vem do desconhecimento da falta de percepção das coisas que são verdade sinais de vida para todos nós temos a certeza de que as coisas são assim por que estamos nesta barca da igreja e o senhor caminha conosco o que aprendemos da palavra no dia de hoje? fazer um ato profundo de confiança na presença na ação de Deus que nos liberta e caminha conosco superação do medo às vezes são coisas tão pequenas, tão simples mas que muitas vezes causam pavor em nossas vidas terminemos esta semana com um ato profundo de confiança no amor de Deus palavra de vida eterna que temos aqui um ato profundo de confiança e aí e aí ação e aí ação